Solta eu que eu já sarei Solta eu que eu já sarei Se hoje morre um, amanhã tem a vingança Dois dias depois o vingador tá na ambulância Privado de bala, furado igual peneira Deixando pra trás uma família e dez biqueira No fundo de uma cela o coração se abriu Igualidade criminal assim nunca existiu Quando reconheceu o momento de parar, de roubar, de matar Assassinar e traficar sem mistério Prontuário, mais um mel Arranca na cabeça do Caim que matou a Bel Bem-vindo ao game, quem não pode errar sou eu Vem na contramão dos óbvios, Judas que enfraqueceu Certo Zé Bedeu, esbanjando a abstinência Tipo Zazim, conheço pela aparência Sobrevivência é garantida, mas não brinque De ping-pong, compaseado do adbice A pedra amarela é um crisólio, tudo mal Rouba seu varal, depois convidou pra cheirar cal Lá no meu quintal, é o certo e leal Tamo junto na sequência até o juízo final Só quem passou cedo com nós Vai tomar da nossa água Seja dono do seu silêncio Pra não se tornar estrapo Das suas próprias palavras Assim que fala então Se que passou cedo com nós Vai tomar da nossa água Seja dono do seu silêncio Pra não se tornar estrapo Das suas próprias palavras Assim que fala Talvez hoje seja o amanhã Que você procura o destino e a votação Então capriche na sua Massarico que queima a bandeira nacional É o manifesto terrorista Que promove o caos Sementes produtivas crescem na escuridão Atrasalado não funciona Nem sob pressão Até o pé na porta, hispana porca Vários vida torta, estilo Michael Jordan Revolucionário também porta Extraordinário, vende foice e facão Professor com o mesmo valor de giz na mão Armado de amor Seus livros são escudos E conselho pra sábio é Conselho de burro Meu terrorismo não me afasta dos meus amigos Apenas selecionam os que está comigo E a voz que sonhamos tá no amor que nos falta Vou vendo que te conta é o mesmo que te assalta Mas se hoje morreu Mas se hoje morreu Mas se hoje morreu Vai tomar da nossa água Seja dono do seu silêncio Pra não se tornar escravo das suas próprias palavras Assim que fala, então Se quem passou sente com nós Vai tomar da nossa água Seja dono do seu silêncio Pra não se tornar escravo das suas próprias palavras Assim que fala Seja dono do seu silêncio